Mais de 15 milhões de pessoas estão em alerta para enchentes no estado americano da Califórnia por causa das fortes chuvas. Ao menos seis pessoas morreram desde o último fim de semana, incluindo esse garotinho de dois anos. A casa onde morava foi atingida por uma árvore. No condado de Santa Cruz, ao sul da Baía de São Francisco, o nível do mar subiu, invadiu ruas e danificou imóveis. Um pier foi destruído. Em uma outra cidade litorânea, o teto de um posto de gasolina cedeu. Milhares de pessoas estão sem energia elétrica. Mais chuvas e ventos fortes são esperados até terça-feira.